A palavra solidária vem de sólido, que significa uma união entre pessoas inquebrantável. Solidariedade é uma coisa que você sente. O sentimento de que nós somos fortes, nós conseguimos, nós podemos ir muito mais além, nós podemos superar nossos próprios problemas, porque nós somos solidários, porque nós estamos unidos, nós estamos em conjunto, nós estamos juntos um do outro. Quando a gente fala economia solidária é porque nós entendemos que a gente pode sim contribuir com o desenvolvimento de um país, mas preservando os valores da cooperação, preservando os valores da solidariedade. Um preocupar em ajudar o outro. Se eu tenho uma coisa, não é só para mim, e sim para nós. Não tem aquela história meu, aquela palavra meu, nossa solidariedade não existe. É nosso. Quando nós começamos em 1997, diante daquela grande pergunta que se fazia, por que nós somos pobres? Foi a grande pergunta que alavancou a ideia do Banco Comunitário, do Banco Palmas. A gente dizia que a gente era pobre porque não tinha dinheiro. Fizemos a primeira pesquisa, que era o mapa da produção e do consumo local, que nós fazemos a cada dois anos até hoje. O primeiro mapeamento dizia que 20% consumia no Palmeiras e 80% consumia fora. Daí se criou esse modelo onde se dizia, então o segredo tem nós mesmos, se a gente começar a consumir aqui dentro, a gente pode reverter isso. E para consumir, precisa produzir, daí fechou as pontas, criou o Banco Palmas. O Banco Comunitário, sem a força das lideranças comunitárias, sem o entendimento da força da cidadania que precisa ser exercida por cada pessoa, fica complexo compreender o objetivo de um banco, principalmente um banco de desenvolvimento, como é o caso do Banco Palmas e de todos os bancos comunitários, que trabalha com os princípios da socioeconomia solidária. Quando foi meu primeiro empréstimo, eu não lembro mais do ano, não. Quando começou, as pessoas de lá me conhecem há muito tempo, sabem a minha luta, sabem da minha vida. E além deles me emprestar o dinheiro, pela amizade também, a palavra, isso é muito importante. Para mim, eu não tenho o que dizer dali, eu só tenho coisas boas a contar. Muita gente não tinha crédito de comprar, de botar nenhuma banquinha de bombom. E ele deu, ele deu as oportunidades. Hoje tem gente que tem sua banquinha de bombom, tem o seu próprio empreendimento, né, através do Banco Palmas. Lá, o meu primeiro empréstimo foi 400 reais. Então, eu comprei todinho de calcinha e sutiã e dei para as meninas revender para mim. Quando chegava o sábado, elas passavam conta comigo, eu recebia aquele dinheiro, tirava o dinheiro do empréstimo e investia o meu lucro. E daí, eu estou aqui hoje. Porque o Banco Capitalista, ele tem muita burocracia, ele pede muitas coisas. Apesar de estar na lei que os bancos têm que destinar 2% dos depósitos à vista para o microcrédito, a maioria deles não cumprem isso, a maioria dos bancos não cumprem. O que acontece com as pequenas e médias empresas, elas quebram. Se precisar de financiamento bancário, elas vão quebrar. Porque realmente é muito caro. Você diz, precisa daquilo. E você tem que correr atrás para tudo isso. Isso é uma coisa que você faz direto. E aí, não. A diferença daí, porque não precisa disso. E na hora que eu preciso, eles estão aí comigo. Quitei. Na realidade, eu não sei nem explicar a sensação. É uma sensação tão boa de saber que você quitou, vai poder pegar de novo, fazer outro empréstimo para poder fazer de novo, expandir essas coisas. Nós trabalhamos aqui com o SPC social, que é diferente do SPC normal, que consulta o cliente através do CPF. Coloca o CPF no sistema e lá vai mostrar se ele tem restrição ou não. A gente não. A gente faz a visita ao cliente e logo em seguida visitamos os vizinhos, que é o qual vai dar as informações que nós precisamos para colocar na ficha. Por exemplo, o cliente é uma boa pessoa, se paga direitinho. Se é de costume ver alguém cobrando no comércio ou na sua porta, a partir daí fazemos esse levantamento. Então, nós chamamos de SPC social. Eu quero pegar um novo empréstimo para me comprar mais materiais para minhas encomendas, que eu tenho para fazer minhas encomendas para novos clientes. Meu primeiro empréstimo foi de R$ 50,00. Eu comprei uns materiais, fiz umas bonecas, dei uma oficina, aliás, de bonecas, acabou o material. Quando foi agora eu recebi uma proposta de dar outra oficina e recebi umas encomendas. Como eu não tinha pago ainda todas as parcelas, ontem eu fui quitar duas restantes e fazer um novo empréstimo para investir, para ir para a oficina. Saquei o dinheiro, fui no armarinho, comprei as vãs, comprei fitilho, comprei cola e estou dando continuidade ao trabalho. E depois vou comprar mais. Os bancos comunitários é uma invenção recente de um processo de invenções contínuas. O banco comunitário nasceu da fusão entre microcrédito, que foi pensado nesses termos, com clube de troca. Isso aconteceu, que eu saiba, em Fortaleza. Eles tinham clube de troca, clube de troca usa moeda social, e estavam precisando de microcrédito para as suas cooperativas, etc., que eles estavam criando lá. E aí eles tiveram a ideia, a ideia absolutamente original, porque não unia as duas coisas. Havia microcrédito desde Bangladesh, etc., bastante inovador, e havia os clubes de troca se multiplicando pelo Brasil, pelo mundo inteiro também. Mas por que não fazer isso junto? Sim, eu acho que eles são importantes, porque tem comunidades que não têm acesso a crédito, não têm acesso a conta corrente, não vão ter acesso a financiamento, e só terão com essas iniciativas. Você precisa fazer isso para que o Brasil se desenvolva, e que a gente consiga alterar essa realidade de desigualdade que nós temos ainda hoje. Crédito de consumo, ele é só em moeda social. Então, a comunidade vem aqui no banco, pede o empréstimo em moeda social, ele pode pegar até 200 apuanã, ele tem três meses para pagar, não tem juros, e ele usa aqui no comércio local. Então, quem normalmente pega o crédito de consumo em apuanã, na moeda social, é que é da comunidade, porque ela vai poder gastar aqui mesmo. Inauguraram o banco aqui, eu já peguei duas vezes emprestado o apuanã, porque eu gasto na padaria, no mercado, compro gás com os apuanãs. Eu não conseguia, porque se eu recebo o quinto dia útil, às vezes faltam as coisas na minha casa, não tem como eu repor. E com o apuanã eu posso repor. Empréstimo eu venho aqui, aí as meninas fazem uma análise de crédito, se for aprovado elas me dão o apuanã, aí depois eu pago, eu posso pagar em três vezes sem juros. A primeira vez elas foram, perguntaram para os vizinhos se eu era boa pagadeira, todos os vizinhos falaram que sim, e elas me emprestaram. Como eu paguei direitinho, aí eu vim pedir outra vez e elas me emprestaram. Eu nunca fui no Banco Palmas para trocar um Palmas. Eu sempre pago, compro vizinhos, eu vou aqui na Boniel, vou no posto de gasolina, pago minha luz, minha água com Palmas, lá no Banco Palmas. Não é preciso a gente ir trocar o Palmas. O Palmas, dentro do Palmeira, ele tem consumo. Então todas as pessoas recebem o dinheiro, eles têm consumo. E se tornou hoje, eu estou acostumado a dizer, que o Palmas, aqui dentro do Palmeira, se torna mais forte que o Real. Você me pergunta por quê? Porque se eu for no posto de gasolina com 10 reais para abastecer meu carro, eu não tenho desconto nenhum. Se eu for com o Palma, eu tenho desconto. O comerciante, ele está com isso na cabeça, que o Palma tem que estar girando. Ele não para. Nós guardamos o Real, o Palma não para. Tem que estar girando. Entrou aqui, eu jogo fora, para ir para outro, porque é para circular, para gerar economia dentro do bairro. A arte da moeda é discutida na comunidade. Há um seminário, que é o Seminário de Planejamento do Banco Comunitário, onde a comunidade discute o nome do banco, o nome da moeda e a concepção da moeda. O que é a concepção da moeda? Quais são os desenhos que devem ter na moeda? Que geralmente são desenhos ligados à história da comunidade. Vai ser a foto de um líder comunitário, de um religioso, ou a foto de uma ocupação, enfim, os desenhos, as fotos que dizem respeito àquela comunidade. A priori, a impressão dessas cédulas, elas obedecem o mesmo critério das impressões de um cartaz, de um folder, de um santinho. A diferença é que tem alguns detalhes de segurança, que ajudam para que as pessoas não falsifiquem com facilidade. Nós, como diretores, temos a preocupação de recolher todo esse material que sobra, para que isso não corra o risco de cair em determinadas mãos perigosas. Nós temos algumas coisas como o hot stamp, nós temos a numeração, e tem uma tinta brilhosa. Normalmente, a olho nu, ninguém vê com facilidade, nem a gente percebe. Mas, se colocar numa luz negra, essa luz se reflete, e a gente vê alguns detalhes, como o símbolo do Banco Palmas, o nome Rede Palmas, e dependendo de cada cédula tem o seu detalhe. Essa moeda social, ela tem um propósito de fortalecer a realização de negócios dentro da comunidade, o dinheiro circulando dentro da comunidade. O dinheiro circulando dentro da comunidade, as pessoas daquela região, acreditando que é possível atender as demandas locais, são novos açougues, são novos salões de cabeleireiro, novos mercados, mercadinhos. Então, você vai tendo ali o surgimento de oportunidades lá dentro. Em 2011, vamos emprestar o duplo do ano anterior, que foi mais alto, que foi em 2009. Vamos emprestar praticamente o duplo, um 100% de crescimento. No final do ano, vamos chegar perto de 4 milhões. Agora, isso, segundo a nossa escala atual de crescimento, que é mais ou menos mais de 20% mensal. Agora, vamos abrir um ponto de finanças solidárias em agosto, vamos abrir novos bancos que vão ter acesso a crédito. Tem bancos agora que apenas começaram a emprestar, então, com o tempo, vão poder ter uma escala maior. Então, pode ser que a gente cresça mais de 4 milhões se a gente continuar com o nível de crescimento atual, que é o 20% mês a mês. Porque começamos com essas novas linhas de crédito em setembro, outubro. Eu acho que, abrindo um ponto de finanças e os outros bancos, pode ser até mais de 4 milhões. Essa economia local fortalecida, ela se relaciona com a economia global, não tem mais como evitar isso. Eu confesso essa camisa aqui da Palma Fashion. Quem faz são as mulheres do bairro. Elas vêm no banco, pegam crédito no banco, produzem. Mas onde é que elas compram tecidos? É lá fora. É na chamada economia de mercado capitalista. Onde é que elas compram o botão, os maquinários? É lá fora. Então, essa economia, ela se relaciona com a economia capitalista. Mas com o protagonismo, isso para mim é que é a grande diferença, com o protagonismo do local. Para você criar uma dinâmica virtuosa em uma comunidade carente, você precisa articular três atores aí. O governo, o poder local, o poder público local, a universidade e centros técnicos. Isso é fundamental. basicamente, nós trabalhamos com pessoas pobres, embora isso não seja um limite. Ter pessoas que não são pobres e também atuam na economia solidária. Estudantes, metalúrgicos, entre os quais se há, engenheiros e assim por diante. Não é propriamente uma... Mas a prioridade, desde o início da minha secretaria, da Secretaria Nacional de Economia Solidária, foi atender prioritariamente as pessoas desempregadas, excluídas socialmente, muito pobres e assim por diante. Por isso que nós estamos, inclusive, neste projeto importante da presidenta Dilma, que é o Brasil Sem Miséria. Nós recebemos também recursos de outras partes do governo federal para programas conjuntos. Então, na verdade, teremos um volume de recursos bem maior do que esses 40 milhões que estão no orçamento. Se nós pensarmos na macroeconomia como o conjunto das grandes contas de um país, essas contas é impossível você fechar quando você tem uma grande participação de potencial produtivo que é desprezada pelas contas. Nós estamos aqui trabalhando na implantação do Banco Comunitário aqui na região do Montanhão. Vai mudar com o banco aqui para a comunidade o formato mesmo da moeda, porque nós a fizemos num papel sulfite, porque a gente não tinha conhecimento de como está fazendo esta moeda. Os dispositivos de segurança, que eles têm mais conhecimento do que nós, poderão estar fazendo este trabalho para a gente e também para nos ajudar mesmo a ampliar, porque a gente sozinhos aqui dentro a gente não consegue. E com o banco, com a ajuda do pessoal, com os nossos parceiros, o pessoal do Nessol, o pessoal das universidades, a gente tem possibilidade de estar ampliando, porque eles já têm mais conhecimento na prática. e isso vai nos ajudar também a levar este trabalho para a comunidade de uma forma mais consciente. Nós trabalhamos com os movimentos sociais. Os movimentos sociais organizam a economia solidária no Brasil e são muitos. Então, o que nós fazemos é apoiar os movimentos sociais e trabalhar com eles. Nossas políticas são, em geral, sugeridas pelos movimentos sociais ou desenvolvidas em colaboração estreita com eles. todas. Sem elas, sem os movimentos sociais, nós teríamos muita dificuldade em descobrir o que nós devíamos fazer antes. O movimento social é que recebe as políticas e eles sabem o que eles precisam mais. A nossa esperança, que eu falo nós, porque nós, eu falo por todo o grupo, a nossa esperança aqui, com a chegada do banco, é a maioria das pessoas mais humildes, ter a possibilidade de crescer como empréstimo, porque você pode ter o empréstimo, você pode fazer o seu próprio negócio, porque com essa chegada do banco, é a única esperança do pobre mesmo sobreviver, assim, no seu próprio negócio, porque é a única solução para aquelas pessoas de humilde, que não tem nada, que não tem renda, que não tem nada ao que fazer com que gere o emprego. Isso aqui foram as mulheres que se reuniram de um nada num fundo de quintal para lutar, para batalhar, e hoje em dia nós temos isso aqui a trabalho dessas mulheres, porque o meu sonho é ver isso aqui crescer. Quero crescer, quero botar um armarinho, eu estava até conversando com a minha mãe, que a gente vai se ver, que ela vende também, tem as coisas dela, e a gente quer fazer um armarinho para a gente, mas depois vai crescendo, primeiro vai no armarinho, depois a gente vai vendo outras coisas, outras oportunidades, e tem vontade de botar uma lojinha no interior, assim, de artigo para presentes, e eu vou conseguir, vou conseguir, você vai ver. A relação da economia solidária com a pobreza é um equívoco conceitual gigantesco, gravíssimo, é claro que quem está na outra economia se beneficiando da economia capitalista de mercado, se apropriando de tudo, ele não quer saber dessa discussão, então isso é lá para os pobres fazerem, ela começa pelos mais pobres, pela própria necessidade dos mais pobres se organizarem para superarem a sua pobreza, agora a economia solidária é uma forma diferente de se fazer a economia, distribuindo a riqueza, como é que a riqueza produzida é distribuída, esse que é o ponto que define as coisas, que é o fato de nunca mais na vida a gente aceitar a fome, a miséria, a desgraça de forma pacífica, esse povo que criou um banco, que criou a moeda, que fez todo mundo acreditar que era possível, não vai aceitar mais a desgraça, a miséria, a pobreza, a injustiça, a opressão, o calado, ele, por resto da vida vai reivindicar, vai lutar, vai cobrar, porque ele se acreditou em si próprio, então essa autoestima é aquela história da águia e da galinha do Leonardo Boff, o ecologista dizia para a águia, você tem asas de águia, cabeça de águia, pernas de águia, coração de águia, agora botaram na sua cabeça que você é galinha, que você não pode, na hora que a águia recuperou o espírito da águia, ela voou e foi embora para o céu, como todas as águias, isso é uma contribuição que você pode deixar para a comunidade. Palavra de Rei, medalha para o governador, Palavra de Rei, medalha para o governador, Nesta casa de amantes, aonde o leão entrou, Nesta casa de amantes, aonde o leão entrou, Palavra de Rei, medalha para o governador, Palavra de Rei, medalha para o governador, Obrigado por nosso aём. Al confined jou, podemos dormir na sua cabeça, joinDолн. Obrigado por nosso ajstador, vamos ao aprender szczer Systems, vamos ao 넘erci м уст do nada, para o governador, A janela e orelhar, vamos ao Comparedador, osở, vamos aoaimer, vamos ao [#ar km invasion. e as outras palavras. Obrigado.